Os deputados, deputado Sargento Rodrigues, deputado Bartô, deputado Duarte Bechir, deputado Tito Torres, a quem eu agradeço a presença aqui na comissão. E registramos aqui hoje também nos visitando o ex-vereador de governador Valadares, cabo veterano ISAR da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considerando-a aprovada e solicita a sua subscrição. Antes de iniciarmos efetivamente os nossos trabalhos, convido a todos a fazermos uma oração para que o nosso dia seja abençoado. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Essa reunião se destina a debater o projeto de lei que modifica o marco regulatório do sistema postal e autoriza sua desestatização e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Sobre a mesa, passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, dois requerimentos apresentados por esse presidente. Eu passo a presidência para o deputado Duarte Bechir, considerando a autoria dos requerimentos que serão apreciados. O deputado Duarte Bechir está ouvindo? Conectado? Deputado Duarte Bechir está nos ouvindo? Ligue o áudio, deputado. Deputado Duarte Bechir. Passo para quem? Estava ouvindo, parece. Deputado Duarte Bechir, por gentileza, está nos ouvindo? Deputado Sargento Rodrigues, está nos ouvindo? É, parece que está todo mundo com o microfone desligado, que está... Deputado Duarte Bechir. Deputado Duarte Bechir. Pois não, presidente. Deputado, estamos na fase de recebimento, discussão e votação de proposições. Tem dois requerimentos de minha autoria. Então, eu estou passando a presidência para a vossa excelência, para apreciarmos os dois requerimentos. Como sugestão, sugiro que o senhor peça que eu faça a leitura. Ok. Eu peço a vossa excelência que faça a leitura para conhecimento e apreciação dos demais partes. Com a palavra, o deputado Daniel Chambi. Obrigado, presidente. Excelentíssimo, senhor presidente da Comissão Extraordinária das Privatizações. Deputado, que aí subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do regimento, seja realizada audiência pública para debater o processo de concessão do terminal rodoviário governador Israel Pinheiro Tergipe dos terminais metropolitanos e estações de transferência MOV da região metropolitana de Belo Horizonte. Segundo requerimento. O deputado que subscreve nos termos do artigo, nos termos do regimento internos, requer que seja realizada audiência pública para debater com a economista e consultora Helena Landau o processo de privatizações ocorrido na década de 90 e suas lições para o presente. Lidos os requerimentos, senhor presidente. Ok, nós estamos, portanto, em votação dos requerimentos apresentados pelo presidente dessa comissão, deputado Coronel Sandro. Os deputados e deputadas que concordam, por favor, como estão, quem não concorda, por favor, que se manifeste. Estão aprovados em bloco os dois requerimentos apresentados pelo presidente dessa comissão, deputado Coronel Sandro, para quem eu devolvo o comando dos trabalhos, senhor presidente. Obrigado, deputado Duarte Bechir, membro titular dessa comissão. Aprovados os requerimentos, passamos à terceira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. E considerando que recebemos o comunicado em tempo, que os nossos convidados tiveram um impedimento justificável para que não comparecessem, nem de via remota, que hoje não teremos a audiência pública. Antes do término, eu gostaria de registrar o fato relevante desse dia, 31 de março de 2022, que nos remete a 31 de março de 1964, uma data que constitui-se no marco histórico que revolucionou a política e a sociedade brasileira quando ocorreu. Hoje, sua excelência, o ministro de Estado da Defesa, Walter Souza Braga Neto, expediu uma nota do dia, alusiva ao 31 de março de 1964, que eu faço questão de destacar alguns pontos. Abre aspas, analisar e compreender um fato ocorrido há mais de meio século, com isenção e honestidade de propósito, requer o aprofundamento sobre o que a sociedade vivenciava naquele momento. A história não pode ser reescrita em mero ato de revisionismo sem a devida contextualização. Em março de 1964, as igrejas, os empresários, os políticos, a imprensa, a Ordem dos Advogados do Brasil, as Forças Armadas e a sociedade em geral, aliaram-se, reagiram e mobilizaram-se nas ruas para restabelecer a ordem, para impedir que um regime totalitário fosse implantado no Brasil por grupos que propagavam promessas falaciosas, que depois fracassou em várias partes do mundo. Do isso, pode ser comprovado pelos registros dos principais veículos de comunicação do período. Nos anos seguintes, ao 31 de março de 1964, a sociedade brasileira conduziu um período de estabilização, de segurança, de crescimento econômico e de amadurecimento político. que resultou no restabelecimento da paz no país, no fortalecimento da democracia, na ascensão do Brasil no concerto das nações e na aprovação da anistia ampla, geral e restrita pelo Congresso Nacional. As instituições também se fortaleceram e as Forças Armadas acompanharam essa evolução. 58 anos passados, cabe-nos reconhecer o papel desempenhado por civis e por militares que nos deixaram um legado de paz, de liberdade e de democracia, valores estes inegociáveis, cuja preservação demanda de todos os brasileiros o eterno compromisso com a lei, com a estabilidade institucional e com a vontade popular". Fecha aspas. Quando o ministro de Estado de Defesa faz um pronunciamento tão coerente como esse, resta-nos simplesmente concordar e acrescentar que o Brasil de hoje está muito melhor do que estaria se, em 1964, os comunistas e socialistas do mundo tivessem aqui dado um golpe e subjugado a nação brasileira. Parabéns a todos aqueles que, em 1964, defenderam o Brasil e o povo brasileiro. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado a todos.